Salve, salve, torcida tricolor, mais um guerreiro da rodada e dessa vez com o estreante. Ele, nosso relâmpago Marquinhos aqui, ó. Marquinhos, ó, vai falar de gol, vai falar da partida e como tá essa adaptação no Fluminense, falou? Deixado. Então, roda aí a vinheta e vamos de Marquinhos. Marquinhos, lateral da grande era, cortou pro meio, bateu, cruzou, golaço! Solta lá dentro! Tava bastante ansioso pra fazer esse gol no Maracanã, ao lado do nosso torcedor, em uma noite de Libertadores. Acho que tô muito realizado e espero que venha mais aí pela frente. Fico muito feliz. O bom é que o gol já saiu no comecinho do jogo, que aí a ansiedade já foi ficando mais baixa, mais tranquila. E também, pô, dar assistência pro Cano, acho que foi mais especial ainda, é muito feliz. E agora é continuar trabalhando pra conseguir, continuar ajudando o Fluminense da melhor maneira possível. Futebol Sul-Americano, acho que principalmente em Libertadores, é sempre essa guerra dentro de campo, é sempre duelos mais fortes. Então, mas acho que a gente conseguiu fazer um grande jogo, é, conseguiu suportar bem os momentos difíceis da partida pra sair com os três pontos. Então, acho que a gente tava preparado se eles viessem com linha baixa, igual foi o Allianz da Lima, ou se eles viessem do jeito que eles vieram ontem, é, pressionando um pouco mais. Então, a gente já, já tava tudo treinado já pra, pra que acontecesse no jogo, não fosse, pra gente não fosse pego de surpresa. Acho que desde o primeiro contato que eu tive com o professor Diniz, com o presidente, eles me falaram do clube, como que era um clube tranquilo, que era um clube mais familiar. Então, foi, enquanto adaptação, assim, entrosamento com o elenco, foi, foi super tranquilo. Tava com o Alex e com o John na seleção também, me passaram um pouco como que era, então, é, fiquei à vontade, assim, e tá sendo muito bom. Acho que quando eu tive a ligação, recebi a ligação do professor, é, eu fiquei muito, muito feliz, me senti tranquilo com a decisão que eu tinha tomado, e tá sendo muito bom. E aí, como eu falei na entrevista ontem, eu vim pra cá pra, pra voltar a ser feliz, pra, pra voltar a jogar futebol, então, tá sendo tudo perfeito, tudo maravilhoso, e aí, seguir trabalhando, que esse ano vai, vai ser, vai ser um ano muito importante pra mim, pro Fluminense também. E você deve ter acompanhado nas redes sociais, né, essa brincadeira que tá com relâmpago, marquinhos e tudo, por conta do desenho. Ah, achei, achei, achei legal, é, foi uma brincadeira que caiu bem, assim, é, eu até gosto, assim, do filme, do desenho, então, eu acho que, que tá sendo bom, acho que espero, espero parecer mais vezes, assim, pra torcida comemorar com o relâmpago, marquinhos. Ah, isso aí, isso aí eu deixo pros torcedores. Só com chute, né? Ah, eu faço gols, os torcedores, deixo pros torcedores essa parte. No caso, pra você, hoje, no elenco do Fluminense, quem é o melhor amigo aí do relâmpago, marquinhos? É o John, o JK, acho que, é um menino que, que me abraçou muito desde a, da seleção, mesmo antes de eu, de saber que eu ia vir pro Fluminense, é, me abraçou muito lá na seleção, é, a gente fez uma parceria muito boa, então, acho que, que ele é, hoje aqui no elenco, o cara que eu sou mais, mais próximo, assim, que tenho mais intimidade, então, acho que é o John. Ter cara como o Marcelo, o Felipe Melo, o Renato Augusto, entre tantos outros aí que tem uma história linda no futebol, é, acho que a experiência deles no dia a dia, acho que contagia demais, assim, a gente, eles falam tudo que eles já passaram e aí vai dando dica pra gente, pra gente conseguir também construir uma carreira linda no futebol. Ontem mesmo, antes do, na hora que a gente tava perfilando ali pra entrar, o Marcelo chegou em mim e falou, ó, a primeira bola do jogo, que você pegar, já pega, vai pra cima, finaliza, que, que eu como lateral, assim, quando o atacante já faz isso, já, já não vou com tanta confiança, assim, pra marcar ele, então, no primeiro lance, já, já consegui fazer o gol, então, então, fico muito feliz de trabalhar com jogadores como ele, que tem uma linda história no futebol. É, agora, mudar a chavinha, né, mudar o foco pro campeonato brasileiro, que é muito importante começar ganhando, começar somando o máximo de pontos possíveis, pra, mais na frente, conseguir ter um pouco de folga, assim, não se preocupar tanto ali, quando embolar os três campeonatos, né, Libertadores, a Copa do Brasil, o brasileiro, então, acho que o quanto de pontos a gente conseguir somar agora nesse começo vai ser muito importante lá na frente. E aí